Hoje eu sou o ministério de louvor de um, né? Só eu. Se puder apagar a luz, eu sou o ministério de louvor hoje. Apaga a luz pra mim, isso. Quantos vieram adorar ao Senhor aqui, dê um glória pra ele, gente. Meu Deus, você tá aqui, sacode o irmão que tá do seu lado, fala pra ele. Acorda, meu filho, fala pra ele. Você tá na mini vigília, inconformados. Tem alguém pra dar um glória aqui, gente? Levante suas mãos e cante. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus. Levante suas mãos e diga, vem limpar, diga, 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 diga. Vem limpar. Eu quero te ouvir, vamos. Vamos. Será que você pode levantar suas duas mãos? As duas mãos, levanta, crente, o mais alto que puder e grita, vai. Oh, 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 oh Vamos, vamos Será que você pode levantar sua mão e agradecer a Ele por estar aqui? Será que você pode levantar suas mãos? Cante, meus momentos, vamos, 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 vamos Meus momentos, meus dias meus Meu respirar, meu meu viver Que sejam todos pra Ti, ó Deus Diga, ô, 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 ô Diga esse aqui Meu Deus, vai esquentar Vai esquentar Ai meu Deus, me guarda Vamos, vamos, vamos Diga eu sou fiel Diga eu sou fiel Diga oh 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 Eu estou aqui Eu te vejo Canta, vamos Eu sou fiel Grito Rasga o peito Rasga a alma Grita, grita, grita Vamos Vamos Diga minha vida Diga vida E pra sempre E pra sempre Bata no peito e diga isso faz em mim Vai sem mim O teu A minha vida A dor Minha Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta 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 a mão Levanta a mão Me dá um menino Canta Uma vez que eu coloquei Luz Meu Deus Meu Deus Você já tá muito desanimado Porque você tá cantando Nada alheio Eu só quero Só quero a ti Canta Nada mais Nada mais Eu só quero a ti Só quero a ti Nada mais Nada mais Vem de ti Sol, 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 sol Vamos E aquele fio que se rompeu Na minha alma Até a teu E agora um homem feito eu Pode O homem é teu Aí eu vou embora Eu vou embora A terra Levanta a mão Levanta a mão Canta Diga, 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 diga A terra Levante suas mãos Ex-ex-exibientes Já virou ambiente espiritual Levante as suas mãos Eu preciso que você Dê glória a Deus Não porque eu tô pedindo É porque ele Estava morto E ressuscitou por você Gente Será que você pode Levantar uma das suas mãos E sinalizar gratidão a ele Dê glória Aleluia Eu vou esperar você adorar Eu quero ouvir a igreja adorar Eu quero ouvir a igreja adorar Levanta essa mão Crente Levanta a mão Levanta a mão Levanta essa mão Canta Yeshua Tá muito fraco pra muita gente Tá muito fraco pra muita gente Canta Yeshua Yeshua Diga mais uma vez Yeshua 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 Só eles cantando O meu amado Vai O meu O meu amado É o mais belo Em mim Milhares Em milhares Teu amado É o mais belo Milhares Em milhares Ele é o Deus que falou comigo aqui Que entrou muitas pessoas aqui dentro Preocupadas como será o amanhã Olha pra mim aqui Teve muita gente chegando aqui Preocupada como será o amanhã Pessoas que antes de chegar nesse culto Teve até crise de ansiedade Ai meu Deus Me guarda nesse altar Só que Deus tá dizendo Tá preocupado por quê meu filho Se você tá no Santos dos Santos Joga o fardo pra mim Porque meu fardo é leve Ai meu Deus Eu queria que a igreja levantasse a mão Levantasse a mão Levantasse a mão Levantasse a mão Cantasse comigo Canta comigo Canta comigo Que me Porque Vamos, vamos, vamos Se eu Ai meu Deus 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 Diga o nome dele O nome dele O nome dele Se eu não me ar Canta Jeovagire Mais uma vez Temer por quê? Temer por quê? Temer por quê? Canta Temer por quê? Se eu estou Marcado por quem nunca O seu nome é Jeovagire Irás Levanta a sua mão e canta Aja o que houver Aja o que houver Vamos Eu não vivo Eu não vivo Do que vejo Vivo Do que creio Irás Vamos cantar A tempestade A tempestade A tempestade A tempestade A tempestade A tempestade É em ti Meu Deus É em ti Meu Deus Me dá um simenó Lá do chão Lucas lá do chão Um simenó Escuta 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 Pela fé E temer um Deus Lucas se tu quebrar Essa barriga Eu te dou outra Pra mim É Canta Sei em quem eu tenho Clido Vamos Vamos Sei em quem eu tenho Se eu pudesse voar Eu voava Ai meu Deus Canta E essa é a hora Eu só Canta a vida em Deus Vira em Deus Deus Eu tô com muita vontade De profetizar Parece que você Que eu dou isso pra Deus Deus vai te responder Lá maior Lá maior Eu não te trouxe a pé Será que você se esqueceu Eu penso mais alto que você Canta Lá maior Canta Canta Não risque a dor Se o melhor Se o melhor Se o melhor Se o melhor O homem te prometeu E depois se arrependeu O que que ele disse pra você? Disse que ia te ajudar Mas depois foi Mas fiel É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Canta Não tarda Não tarda Não falha Mas ele chega Mas ele chega Levanta a mão Já vai a profecia Olha Já prepara o coração Pra ver Deus E você vai Ele que vai cantar pra você Sabe o que? Quando passares pelas águas Eu estou Quando passares Por que? Por que inconformados? Pois eu Eu sou Pega na mão desse irmão aí Pega Pega na mão dele Canta pra ele Vamos, vamos E se teu vasco parecer Que vai dar um fraco E já valendo Sai do chão Só bateria Mas olha só Mas olha só Quem vem aí Olha isso O crente cheio Dá um chão Manda glória pra cima E recebe poder Grita isso Grita isso Levanto as minhas mãos E posso ordenar Que o mal vai Ai meu Deus Eu só tô profetizando É muita pouca mão levantada Uraka mantui Levando essa mão cansada Canta Resista Tanto poder A enfermidade Quando crê, crente Vai Eu termino agora Eu termino agora Bem baixinho pra mim Me dá o ré maior Fica ali, Eliel Fica ali, Eliel Fica ali, Eliel Fica ali Olha pra esse irmão Que tá do seu lado Fala pra ele Tá preparado pra subir Fala com ele, irmão Tá preparado pra subir Sacode ele pra ver se ele entra na vigília Sacode ele, sacode Sacode ele, irmão Sacode ele Fala assim Tá preparado pra subir Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Vem subindo, Lucas Vem subindo, Lucas Vem subindo Olha isso aqui É o ré maior E quando eu chegar E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus Eu quero ver E quando eu chegar lá Eu quero me abraçar Quem vai subir? Quem vai subir? Ai meu Deus 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 Segura tudo pra mim Segura tudo pra mim Deixa eu ver se a igreja tá ligada mesmo Ou só tá emocionada por causa dos instrumentos Deixa eu ver